Fala aí galera, hoje trazendo aqui um pouco de Evolve pra vocês, a versão completa que saiu hoje Então é um jogo multiplayer Então, o que é o Evolve galera? Evolve é um jogo multiplayer que traz uma partida de 4 jogadores vestidos de caçadores Contra esta pequena monstruosidade que é controlada por outro jogador Então é um 4 vs 1, mas quem está com o monstro realmente tem uma pequena vantagem porque o monstro é um monstro Então, vamos aqui jogar o tutorial só pra vocês conhecerem um pouquinho do gameplay com o monstro E depois aqui vai aparecer os caçadores também, mas eles vão estar em... Eu estou jogando em modo offline aqui porque é o tutorial, mas daqui a pouco eu jogo uma partida online pra vocês verem Então o jogo acabou de lançar O gráfico está muito legal aqui no PC galera Resolvi pegar no PC porque, cara, FPS pra mim no PC é bem melhor Então, vamos lá O jogo também conta aí no... conversões aí no Xbox One e no Playstation 4 E vamos embora que o jogo parece ser bem louco Agora vamos... então um monstro aqui galera, além de subir pra lá e pra cá É... no jogo ele vai ter que caçar esses bichinhos aqui O que que são esses bichinhos? São negocinhos pra ele evoluir, né? Como diz o nome do jogo mesmo Então vamos... engolir esses monstros O monstrão vai engolir os monstrinhos E a gente vai começar a evoluir, então... Oh, o monstro também é stealth galera Oh, o monstro é stealth Oh, o monstro... Ah... te peguei Beleza, vamos no modo furtivo aqui E aí, andarilho das arábias Ah, isso aqui não valeu Eu tenho que ir mais devagar Vem, monstro É... e é isso aí Vamos só matar o último aqui pra terminar Essa parte aqui Só pra vocês verem o que o monstro faz Depois a gente vai pra uma partida mais doidona Toda vez que você mata um monstro, às vezes aparecem essas gralhas loucas Essas gralhas aqui pra tentar comer o seu... o seu... o seu monstro que você matou Mata todas essas porcaria aí E claro, ele entrega a localização de onde você tá Às vezes você passa no ninho dessas porcaria E eles... os caçadores vêm No mapa Então vamos palmeir essa aqui pra evoluir agora Para o nível... 3 já? Ou 4? No monstro que começou no nível 2, né? Ele também tem algumas habilidades, ó Ele pode jogar as pedras, ele pode pular Ele pode cuspir fogo E a quarta aqui é dar uma investida Mas tudo bem Vamos... terminar de comer aqui o negócio E vamos embora Eu já posso evoluir Vou apertar ver aqui pra eles Envolver E pum Agora eu posso gastar 3 pontos aqui e melhorar essas habilidades Eu vou melhorar esta, esta, esta Evoluir em 3, 2, 1... É isso aí, amigão Vamos lá, então Vamos soltar ali nas criaturas, ó Uhuuu É mó legal fazer isso Solta aqui, monstro Vem, monstro Vem, monstro Você vai carregar no azul, que é o escudo O escudo é bem importante pra segurar contra os caçadores, galera Porque os caçadores... Eles são fortes Bem fortes Então... Vai pensando que só o monstro é forte Não, os caçadores também são bem lazarentos E é um time de 4 pessoas, então... Complicado Ó, esse aqui que acabou de ativar aqui, ó... É uma das armadilhas Que os caçadores podem colocar no jogo E logo logo a gente vai poder ver eles Olha lá, já tem um soldado aqui Esse aqui não são os caçadores Esse aqui são só... Alguns minions Só pra você... Ir testando aqui Queimar aqui a galera Lembrando que tem outros monstros Outros tipos de monstros Não são só esses Uma coisa que eu não gostei muito no Evolve É que tipo... Pra ter acesso a 1 milhão de monstros E 1 milhão de personagens Você tinha que comprar uma edição Super Master Fucking Blaster Edition Que era bem mais cara Eu comprei uma versão... Acho que tinham 3 versões Eu comprei a do meio Que tipo... Não era nem a primeira e nem a última Era... Não era a mais cara e nem a mais barata Porque era num preço que eu falei Ah, tudo bem Isso aí dá... Dá pra encarar Mas se você quiser comprar tudo Você tem que comprar lá o Season Pass Que é bem... Carinho Por enquanto Ele vai gastar um pouquinho aí no PC Se você quiser ele Vem aqui os... Maluquinhos Vamos lá, amiguinhos Morram! Ai droga, ele me... Eu uso a... Vou matar esse soldado aqui... Eu sei que eu ta investida Pera aí... Ieeey... Ah, já matei vocês Vai soldados! Tá bom, né? Pronto. Agora vamos matar aquela porcaria ali. Mate o preguiçoso Elite. Esse não é o monstro, mas... É um deles. Se a gente comer aqui o Elite, a gente... Ganha uns bônus aí, se a gente mata eles... Então, beleza. Vamos dar mais um rolê aqui. Vendo o que rola. O jogo tá bem mais polido, galera. Na Alpha ele tava bem mais pesado. Agora ele tá bem mais tranquilo. Ok, então esses são os caçadores. Tem o assalto, que é paladano. Médico, que é pra curar os caçadores. Tem o suporte, que ele dá buff. E... Segura um pouco o monstro. E tem o Trapper, que é o armadilhinho... Nossa, armadilhinho em português. Que prende o monstro. O Trapper é um dos melhores, cara. Porque ele, mano... Ele é um saco. E vamos lá. Vamos matar aqui as porcarias das pessoas. Eu estou jogando agora com... Os botes mesmo. Mas... A primeira parte aqui da batalha é bem complicada. Porque... Os caras tão querendo... Acabar comigo. Vamos mandar essa Val aqui. Beleza. Morreu, né? O problema é que eles podem... Eles podem recuperar. Esse que é o problema. Já era. Pronto. Já matei os caçadores. O monstro venceu, cara. Então eu completei aqui o tutorial. No meu tempo eu fiz o 8.56. Não consegui. Tem mais nenhum desafio aqui. Você pode tentar completar nesses tempos aqui. Quase fiz o Prato, hein? Por um minuto aí mesmo. Quase não, né? Foi meio dirty. Agora vamos ver isso aqui. Bom, galera. Pulamos aqui para o jogo já, então. Então a gente pode selecionar aqui. Só está faltando... Ah, eu vou ter que ir com o Markov. Então vamos... Usar o Markov mesmo. Então a gente já tem aqui... Ah, não. Eu escolhi o Markov mesmo. Peraí, peraí, peraí. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Não dá para selecionar outro, não? Deixa eu ver se a gente vai poder trocar. Eu acho que não. Bom, mas tudo bem. Acho que eu vou ter que ir com ele. Pelo que parece. Não, tudo bem. Aumenta o pulo em 200%. Essa é a minha vantagem. Então, eu vou com o Markov. O maluco vai com o Trapper. Ela vai de médico. E o cara vai de monstro aqui. Então é uma caçada aqui. Para iniciar a partida. E ele vai com... Esse monstro. Vamos dar uma experimentada no jogo. Tem dois tipos de modos aqui, galera. Tem esse modo rápido aqui, que você começa uma partida. Ok, vai começar a partida aqui. Bom, galera. O que eu estava falando antes? Esqueci. Ótimo. Tá tudo bem. Vamos começar a partida aqui. Ah, é. Tem esse modo rápido. E tem um modo lá, que são cinco partidas em seguida, em sequência. O problema é, galera, aquelas partidas, você não encontra gente para jogar ainda. Porque o jogo lançou hoje, e tipo, está bem... bem bosta, sabe? Ainda. Esse esquema de procurar partida. Então, estamos jogando aqui com... Esse malandrão aqui. A altura do pulo aumentando em 400%. Então, vamos aqui com um assalto mesmo. Um monte... Nossa, eu morri. Eu estou preso. Pior que tem gente... falando. Nossa, velho, eu, 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 meu, eu pulei aqui no bagulho e eu estou preso. Na verdade eu morri, eu tô sendo revivido Ok Agora deixa eu ver se eu consigo Travar o VoIP aqui, senão o pessoal vai começar a falar Vou tirar o saco Agora já não tenho problemas da pessoa ficar enchendo o saco Então eu tenho aqui a shotgun As mina louca Isso aqui bem grande E por aí vai Bom, então vamos lá Opa Nossa, que legal isso aqui, cara Tá, vamos... acabou minha energia aqui Vou dar uma carregada Bom, o monstro ele tá sendo atacado já? Eu não sei, meus amiguinhos aqui eles tão fugindo de mim Cadê a nossa amiguinha Trapper? Ó, o monstro tá indo pra lá, a gente tem que caçar ele Vamos ver se a gente consegue chegar nele Eu queria ser um monstro nessas partes Sempre eu sou jogador, na alfa eu não consegui ser um monstro A única vez que eu fui um monstro aí foi o tutorial Sim, galera Ah, aumenta em velocidade Se você matar aí os monstros aí Ah, de novo não Oh, meu Deus O pessoal do meu time vai me xingar, cara Please, primeira vez que eu jogo Ah, o monstro chegou no level 2 É, o monstro não é aquele ali? Não Tá, o trapper que devia tá usando a... O bicho dele pra indicar onde o monstro foi Aqui aparecem as patas, mas... Ah, o trapper usa essa gaiola aqui pra travar o monstro lá dentro Cadê ele? Vamos ver Ae Nossa Ué Cadê o... Cadê o desgraçado? Ah, ele deve matar Ah, meu Deus Vamos lá, a gente tá atirando bem a vida dele Ah, droga Cadê? Ah, droga Uh Uuuuuh Cadê? Cadê? Uuuuh Ixi, acabou a negócio da trapper Cadê? Uuuuh Nossa Fugiu? Cadê ele? Fugiu? 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 Fugiu não, mano Ah, que cagão, velho Vai, Daisy, pega ele, mano Nossa, eu tô indo a 10 por hora Eu devia ter usado essa porcaria aqui, eu nem usei né O monstro tem que fazer alguma coisa Se o monstro alcançar a fase de 3 a relé ficará vulnerável Se for destruído, o monstro vence Então a gente não pode deixar o monstro evoluir, cara Se ele evoluir, ele pode vir destruir o negócio de energia e a gente tá ferrado Ah, isso aqui é o shield do carinha Podia ter usado isso aqui na batalha também É galera, eu tô aprendendo a jogar ainda, né Não é uma ciência exata aqui ainda pra mim Mas vamos lá Primeiro jogo, cara Eu joguei um pouquinho na alfa também Na alfa eu não joguei muito Eu só fiz aquele vídeo, eu acho, na alfa Saiu no canal Mas foi só isso também, não foi muita coisa, não A mulher usa o Trapper, não pegou ele, cara Meu, cadê esse desgraçado, velho? Ele está morto na alfa, mas aonde, minha filha? Bom, tudo bem, vamos lá Cadê ele? Mano, como é que essa porcaria Trai o bagulho aí pra cá Ele está por aqui, não está? Dê-me um seco, vamos cuidar de alguns critérios Eu tenho tracks aqui Ele está por aqui, mano Ah, agora ele pode descer o bagulho de energia Oh, droga Não, não é ele, não Ele está ali, olha Travei ele? Travei ele? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Filha da mãe Não, não Isso, boa Travou ele lá dentro, beleza Ai, merda Vamo lá, vamo lá Pior que eu sou o músculo da equipe Eu tenho que matar o monstro Esse que é o problema Todas as outras habilidades Todas as outras classes são mais fracas Tentando acertar essa porcaria É, agora sim Tem que reviver a tia lá Nossa, velho Me matou Não, me revivam Me revivam, me revivam Me revivam Ah, ele está inativo Ah Então se o cara fica away O jogo joga para ele Ah, e o shootback Ah, ele me matou Eu acho que é melhor correr para o negócio de energia Mas o monstro está forte A gente quase matou ele Faltou três negocinhos de vida Só que agora ele vai começar Acho que ele vai começar a recuperar a vida agora Esse que é o problema Mas beleza A gente conseguiu travar ele melhor Agora a gente tem que proteger o relator de energia Aqui para ele não ganhar a partida Tá O monstro está aí, cara Nossa, ele vai aparecer ali no... Olha ele ali Vai, mano Vai, trava ele antes que ele chegue perto do relé Você não vai conseguir, tio Se ela morrer, acabou o jogo Se ela morrer, acabou o jogo Ah, droga Perdemos Era só aguentar 20 segundos 20 segundos Bom, eu consegui um pouquinho de vida aí Eu não... Sei lá, quanto dano eu fiz Fiz quase 7 mil de dano Não Dano com o fuzil elétrico Bom, tudo bem Eu fiz o meu fuzil elétrico Eu fiz uma boa média Mina não Beleza, agora eu estou jogando aqui Guia e de suporte Vamos ver o que esse maluco faz aí Ah, ele é tipo um cara que dá shield Tá Pararam de orbital Faz eu... Ah, legal Isso aqui é os mísseis Ah, isso é muito bom Ok, vamos lá então Tá cheio de Rue Rue BR aqui, hein Legal, hein Vamos lá, vamos lá Boa Uou! É, mas o cara não está mais aqui, né? Ah, Daisy, por que ele desceu aí? A gente está chegando para encontrar ele. Ah, encontramos. O cara não está chegando. Cadê o cara? Mano, não acredito que o cara do outro time tinha isso e não usou, velho. Da última partida. Não é que como eles podem lhe ajudar, cara. O meu foi o melhor medic. Você está todo em uma armadura. Agora você está bem. Medic, você está atacando. Fio! Fio! Cadê o cara? Ah, mano, esses caras são... Doido, velho. Cadê o proteger do monstro? Acertei ele. Ele estava ali no fundo. Ah, o cara é muito cagão, velho. É que também a gente não deu tempo para ele. A gente encontrou ele logo de cara, velho. Hum... Tem que começar a usar um mapa também. A gente não usa muito o mapa. A gente fica correndo atrás do monstro, atrás da Daisy. Ó, o cara virou à esquerda ali, eu tenho certeza. Vamos dar uma olhada aqui. Birds in the air, hein, mano. Vamos lá. Ó, o carinha do vermelho está sendo mais inteligente. Ele vai dar de cara com o monstro. Ah, não vai não porque está muito devagar. Onde? Onde, mano? Ah, ele... A... Eu não consigo salvar esse idiota aqui. Ah, é merda, morri junto. Ah não, vou morrer não. Morreu. Cadê ele? Ah, que merda. Não, droga. Me ferrei. Ah não, não. Aff. Foi morto por um idiota aqui. Não. Morrei. Boa. Nossa, um monstro. Ih, malandro. Ah, o monstro venceu de novo. É, isso é meio complicado. É, galera, o jogo não é muito fácil não, hein. Desempenho. Ó, mó merda, hein. Eu tinha que proteger mais a galera, né. Porque diabos, eu tô com suporte, né. Pelo amor de Deus. Mas vamos ver aí o que vai rolar. Ah, galera. É tudo uma questão de... Se ferrar, não jogou. Parapapara. Parapara. Parapapara. Parapapara. Vamos ver aqui. Ó, vamos pôr pra jogar de trapper. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que todo mundo coloca pra querer jogar de monstro. Ah, legal que eu replay aqui, né. Aqui a gente se ferrou. Depois o monstro foi... Aí eu morri aqui, né. Pro monstro idiota. E os caras matou o resto ali. Ah, vamos ver aí quem que vai ser... O que aí? A represa. Essa acho que eu joguei na... Na alfa. Mas beleza, vamos lá. Carregando aqui. Deixa eu mostrar o lobby pra vocês. Como é que funciona. E agora, quem que eu vou pegar? Aê, peguei a trapper. Beleza. Então, depois tem o Griffin, depois tem o Abe. Mas, enquanto... É só com ela mesmo que nós vai. E demora pra evoluir, viu. Demora bastante pra evoluir. Vamos lá. Vamos jogar o joguinho louco. Mas, que beleza. Essa terceira partida... Ela hunts down... E trapa o monstro. Daisy, a pet trapjaw... Sniffs out o monstro e o seu tráque. Leading o time para combater mais rápido. Ela também tentará reviver... Encapped players. Harpoon traps... Podem ser colocadas na terra... Para limitar um monstro's mobility. Para que os companheiros... Deixar mais dano... Deixar mais dano... Deixar mais dano. É isso aí. É muito bom. Ok, trapper... É nóis. Eu acho que voa. É o mundo do Bode's World, Val. Você quer dizer a Bacillisque Nebula? Eu me conheço. Eu acredito que você está. Eu não serví na guerra mutagenais, se isso é o que você está perguntando. Por que eu ouviu isso? A coisa toda foi criada por Eula. Você quer dizer SIG-9? Sim, eu ouvi isso também. É verdade? Vamos só dizer... Se você quiser misturar seu DNA com insectos... É tudo bem. Bom, beleza. Minha querida Daisy, vamos. Vamos atrás dela. Então a gente tem a arma aqui. Vamos lá, Daisy. Opa! Olha ele ali, ó. Não. É ele ali? Nossa, é um monstro diferente. Peraí, peraí. Não vou trapear agora, não. Peraí. Cadê o desgraçado? Cadê o desgraçado? Prende ele no... Ele está aí dentro? Nossa, esse monstro que o cara pegou é bem mais rápido, hein? Uma das rochas do raro. Um monstro... Peraí. Pronto, desapareça! Peraí! 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 Peraí,othorinha! Peraí! Vamo lá, Daisy, eu vou seguir você Nossa, na hora que eu vi o monstro eu pensei que não era ele, cara Aqui, ó, Paul Velaryon, ele tá onde? Aquele ali, ó, ai, droga É o cara, é o cara que tá em vermelho ali, não é? Ah não, aquele é meu amigo Tá, mas onde é que tá o desgraçado? Ele foi por aqui Ah, eu não acredito Que merda de lugar Vai, Daisy, me fala onde ele tá Cara, onde é que ele tá? Ah, tá um pouco perto ali, big guy Ah, tá um pouco perto ali, big guy Tem certeza? É, viu sim É preciso travar ele, mano Naquela hora eu acho que dava pra eu travar, senhor Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê o desgraçado? Nossa, cara, virou um jogo psicológico de não sei aonde eu estou indo. Ah, está ali? Ah não. Gente, para de matar os bichinhos e vamos procurar o cara grande, né? Ah, cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Váter on Winter Station. Sheer export's a lot of wildlife. E aí E aí E aí E aí Deixa eu vir por aqui Então a gente vai perder tempo E aí 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 Pior que ele não tá Ele não tá escondendo nenhum bicho nem nada Pra ajudar a gente Aí tá ali ó Espero que pegue Não? Hum Não, não pegou Ai Droga, agora eu usei o bagulho Aqui não Tá bom É Vai pra cá Mano, que, que rolê que a gente tá lá Mano, que rolê que a gente tá lá Ah, preciso começar a colocar umas... Aí, tá ali, ó. Ah não, não é não. É ele? Não. É uma batalha de paciência, galera. Porque o monstro não quer lutar. Ah, ele tá ali, ó. Mano, ele usa essa porcaria de velocidade da luz. É uma raiva, mano. Tá ali. Não, não atira nele ainda, não. Ah, meu Deus do céu. Cadê ele? Eles tão lutando com o cara ali? Não. Ah, ele tá ali. Que saco, hein. Olha que desgastado tá aqui, vai. Se ele for pra lá, eu vou vir pra cá. Onde, mano? É isso aí. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. É um saco. Porque assim, ele tem que evoluir. Ele não evoluiu ainda. Ele só tá correndo. Correndo, 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 não para. Eu vou encontrar ele. Por bem ou por mal. Todo mundo pensou na mesma coisa que eu tô pensando. Acharam alguma coisa? Acharam alguma coisa? Daisy, cadê você? Onde? Onde? Vamos lá? Ué, ele não saiu dali ainda? Bom, tudo bem. Vamos lá. Cara, mas o monstro, ele tá muito chato, velho. Porque ele tá fugindo. Eu queria mostrar só algumas partidas rápidas, mas tá demorando pacas, velho. Eu acho que ele voltou lá pro... Subtreco. Eu não acredito nisso. Aff, eu não acredito nisso. Ah, é o cara que se dane. Ele volta depois. Opa, não. Ok, garota. Ok. A caçada é... Mano, se a gente não ganhar essa partida eu vou ficar muito puto, velho. Ah, mano. Tá, o cara subiu por aqui. Ah, ele tá ali, ó. Pera aí que eu vou travar ele. Não vai fugir de mim, não. Mano, é muito rápido também, né? Aqui já tá valendo? Acho que já. Vem agora, povo. Vem. Travamos ele, beleza. Agora vem eu matar esse desgraçado, velho. Ah, também? Olha essa porcaria, mano. O cara... Esse monstro é bem pior, cara. É boa. Nossa. Nossa. Que poesia isso, velho. Você precisa de mim. Ah, aquele poesia que você entrou. Nós estamos sem armazenamento e estamos cheiosos de armazenamento. Obrigado, Daisy. Cadê? Ele vai fugir. Cuidado, ele está livre! Carpoons prontos 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 prontos. Não, não, não. Nossa. Ela... Daisy? Uma boa hora precisa aparecer. Não, matou a Daisy. Não. Ah, a gente vai perder. Ô, louco, velho. Caraca, mano. Nós precisamos de pressão sem a Maggie. Eu vejo. Por lá. Ah, eu... Nossa, eu não entrei. Puta, eles voltaram e eu não entrei. Eu não acredito. Ah, não. Vou ter que esperar. Eles vão pegar esse monstro. Nossa, esse monstro é muito mais forte. Muito mais. Nossa, que horror. Bom, tudo bem. Agora o cara está no level de 3. Agora ele vai destruir o Relay de Energia. Agora não vai ter muito mais o que fazer. Quando o cara chegar no level 3, ele vai lá destruir as coisas dos humanos e acabar com a vida. É melhor vocês irem para o 3G, né, os seus espertos. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Maldição. O moço está vindo. Vamos lá, só mais 40 segundos. Cara, é muito tenso o jogo. Mas é legal. É legal você ver que o jogo não é tão fácil assim, né. Se o cara que está jogando de monstro for bom... Velho, o jogo vira um... É difícil. É difícil. Agora... Estou quase entrando de novo. Vamos lá. Nossa... Vamos lá. Vamos lá. Nesse lugar. Quanto é perto da galera. Vamos lá. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Eu vou descer para trás. É, eu vou descer. Puta, eu vou descer. Onde é que eu vou descer? Não vai fugir não, mano Olha isso, mano Ai, merda Ah, eu não posso sair também Ah, merda Ah, tem que aguentar um minuto e meio aqui Ah, ele ainda não vai me pegar Oh, ele tá aqui? Nossa, merda Cara, eu não vou matar ele nunca de Trapper, cara Ai, merda Wow, 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 wow Ah, eu morri Ah, não acredito que eu tô noisa pra nada Se vocês puderam acompanhar aí o outro monstro Cara, o jogo é muito, muito difícil Não é fácil Se o time não tiver... Você acha que eu cheguei no nível 2? Acho que sim Cheguei no nível 2 Parabéns Troca de item ficou maior Peguei uma especialização aqui Foi a da... A gente persegui a... A Daisy Bom, tudo bem Não fiz o dano certo Nem os negócios certos Mas... Tá aí um pouquinho do... Evolve, então, galera É um jogo difícil Acabei de começar a jogar Foi a primeira vez que eu joguei É... Não... Não me acostumei muito Vocês podem ver o replay O replay é muito legal, galera Cara, a gente deu muita volta no mapa O cara é muito desgraçado Olha isso, velho Olha isso A gente foi, voltou Entrou Aí eu travei ele E começou a batalha final Aí ele fugiu de novo Aí a gente Tentou salvar o relay Quase pegou ele E morreu Aí ele correu de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mano, demorou muito a batalha Mas o cara foi bom O cara foi bom Porque ele... Ele conseguiu fugir bem da gente E matou a gente Legal Então... Nos ferramos Não sei que partida vai começar aqui agora Mas vamos dar uma olhada Eu não quero estender esse vídeo muito, galera Porque eu tenho que postar hoje ainda no YouTube Vai ser meio difícil Se eu não for renderizar agora, mas... É... Vamos... Vamos ver aqui O... É pra eu entrar de... Ah, não Vamos jogar uma Agora eu vou jogar Então esquece aí esse vídeo Vamos jogar mais um pouquinho Eu sou um monstro, né? Caraca, cadê meu cursor? Peraí Bom, galera O cursor sumiu Mas pelo menos eu sou um monstro Agora vamos esperar a galera aqui Selecionar a classe Um cara saiu Ok Homem impotente Vamos, galera Vamos, escolha uns monstros Só falta o último dar ok ali Acho que ele esqueceu de dar ok Cara, se o meu cursor sumiu Ferrou, velho Então tem um cara jogando de suporte Um de médico Um de trapper Ótimo Não tem ninguém jogando de assalte Pelo menos eu não vou me ferrar Tanto Ok Agora vamos jogar então Com o monstro E começa o quebra-canelas Vamos lá Os gostadores estão vendo Corram Evolui, cara Vamos lá Eu tenho uma vantagem Não tenho Ah, merda Já estão aqui Já Nossa, então é difícil mesmo Preferia aquele monstro que voava Mas ele dá uns pulos nervosos, velho Olha isso Ush Estão bem atrás de mim, cara E aí Vamos lá, vamos lá Ai, droga De acelerado Ih, me travaram Ih, já era Já Ei, Daisy Vai morrer Se ele é feio Vai morrer Se ele é feio, vai morrer Se ele é feio, vai morrer A pessoa A pessoa quando está tomando o hit Ela fica desesperada Ela fica desesperada, velho É, mas os caras são bem mais rápido Que os normal Acho que não é促 Vai orrer Perta Vai orrer Nossa velho É, tá na hora de sair fora Vambora Psevoluji, psevoluji, psevoluji Beleza, gasto 3 pontos, nossa meu cursor sumiu Ai merda, me travaram Ih galera, acho que é meu fim Merda mano Mano, que cara chato isso aqui também Nossa Vamos morrer Ah Bom, eu tenho um gameplay com o monstro Só pra gente ver como é que é Foi bom que foi rápido, porque eu não queria acabar tanto assim Tô com medo do vídeo não sair hoje ainda Mas tá aí galera, eu tenho que jogar mais, é tudo questão de prática Pode ter certeza Mas evolve tá bem legal, tá bem divertido Tem que jogar bastante, bastante mesmo pra ficar bom E é isso aí, espero que vocês tenham curtido O primeiro vídeo aí Um abração pra todo mundo E até a próxima E até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau